conversar com os senhores, entender um pouco sua história, toda a sua trajetória até hoje. E aí, por isso, esse é o meu pedido. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas que foram seus alunos, enfim, tenho aí um pouco, digamos, um overview da sua trajetória, mas tenho, enfim, várias curiosidades de lacunas, assim, que eu não consegui levantar e que eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, primeiro eu queria... eu li um post seu no Facebook e também vi alguns vídeos em que o senhor é muito crítico à educação formal, né? Essa questão de universidade, diploma, essa coisa engessada e tal, e que o senhor não estudou até o quarto ano do ginásio. Se eu não me engano, foi o post do Facebook e dizia isso. Eu queria entender um pouco, assim, de onde... quando o senhor percebeu e começou a criticar esse modelo tradicional de ensino e decidiu não perseguir essa... esse caminho tradicional, enfim. Eu queria entender um pouco isso. Então, eu vou começar pela sua história com a leitura. Começar pela coisa mais elementar. Quais dos meus livros você leu? Eu li o mínimo, mas não li todo, confesso. Então, é o seguinte, você não conhece nada do meu pensamento. É que nesse caso, professor, eu acho que a gente não vai... o perfil, ele não vai ser uma... talvez nem uma exposição ou uma... como que eu vou dizer? A gente não vai falar da sua linha... dizer o que o senhor pensa sobre determinados assuntos. Eu acho que é mais... o perfil, ele é mais para contar a sua história, a sua trajetória de vida mesmo. Não tanto o conteúdo do seu pensamento. Seria, enfim, mais ou menos que isso. Não, mas a minha trajetória de vida é os livros que eu escrevi. Sim. Eu não faço outra coisa além de escrever e ensinar. Sim. Se você não leu os livros, você... quais dos meus cursos você assistiu? Nenhum. Não, eu não fui só aluna. No caso, eu vi alguns vídeos no YouTube. Seus vídeos no YouTube. Hangouts no YouTube. Então, fica muito difícil, porque... Você veja, é universalmente reconhecido que as opiniões de um filósofo a respeito de acontecimentos da atualidade devem ser interpretadas em função dos princípios mais profundos e permanentes da sua filosofia. Senão, você não vai entender absolutamente nada. Você veja, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, trabalhar no jornal da tarde, eu estava na redação, com estudantes de filosofia... Isso, foi em 70 e pouco. Havia um estudante de filosofia chamado Reinaldo Lobo e havia um professor de filosofia da UTI, que era o Rolf Kuntz, meu amigo. Ah, conheço o Rolf. Quando chegava algum filósofo na cidade, mandavam o Reinaldo ou o Rolf entrevistá-lo. Você não pegava um cara que não sabia nada e mandava entrevistá-lo. Não dá isso. Então, isso, para você ter ideia do que está acontecendo com o jornalismo brasileiro. Então, professor, mas é que a sua obra é muito vasta e o seu pensamento é muito completo, você tem muitas ideias sobre muitas coisas e eu acho que se a gente for por esse lado, e essa foi a orientação que eu tive, e aí, se o senhor acha que é melhor a gente não conversar, eu estou à sua disposição. Não tem problema nenhum. Quem foi o seu chefe que deu essa orientação? Como é o nome do chefe que lhe deu essa orientação? Como é o nome do chefe? É. É um dos editores da Veja. Quem é ele? Na verdade, são vários. O diretor de redação é André Petri, a redatora-chefe é Thaís Oiano. Diz André Petri, em primeiro lugar, que ele deveria vir me entrevistar pessoalmente, porque eu não gosto de homem que se esconde atrás de mulher, e que ele deveria me entrevistar na seguinte base, eu respondo as perguntas dele e ele responde as minhas. Entendi. Entendi. Porque eu conheço a Veja, a Veja publicou uma vez que eu fiz uma ameaça mão armada para filhos meus. Depois os sete filhos desmentiram. A Veja publicou desmentindo desse tamanho assim. Essa é uma revista criminosa. Eu não converso com um criminoso, considero esse André Petri um criminoso, tanto quanto o Lula e os outros que ele apoiam. A mídia brasileira tem se dedicado exclusivamente a acobertar as atividades do comunismo no continente. A mídia inteira, inclusive a Veja, escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo, que é a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. 16 anos negando que existisse. E só parou de negar. Quando? No terceiro congresso do PT, o próprio PT fez um vídeo reconhecendo que o Foro de São Paulo era a coordenação estratégica da esquerda continental. Aí não teve mais jeito de esconder. Então, por que eu tenho que conversar com gente como André Petri? Gente que se eu encontrar na rua, não cumprimenta o cusco no chão. Então, bande mentirosos vigaristas. É o que são. Mas, então, senhor, não é melhor a gente conversar. Respeito você. Você não tem nada contra você. Está certo? Mas o cara já te dá orientação encaixilhando o entrevistado num modelo que tem na cabeça dele. O modelo é o seguinte. Ah, esse aqui é o pensador conservador, é o homem da direita. Ora, se fosse para eu apenas fazer um discurso de direito, para quem que eu precisaria ser um filósofo? Qualquer um faz. O filósofo é o cara que tem um pensamento individualizado, minha filha. Eu sei. É que a gente não quer entrar na discussão filosófica porque é uma discussão muito ampla. Como é que você vai entender o pensamento de um filósofo sem entrar na discussão filosófica? Mas é que o que a gente... Eu acho que... Se ele te mandou fazer isso, só prova que é um analfabeto. Não. Foi uma... Vou falar. A sugestão do perfil foi minha. Eu sugeri fazer um perfil porque eu acho que a sua figura hoje é uma das figuras mais importantes que a gente tem na política. Porque muitos políticos assistem as suas aulas, concordam com o seu pensamento, acham que o senhor é um... Enfim, uma referência para muitas coisas. Inclusive o próprio presidente da República. Então, assim, foi uma sugestão minha esse perfil para eles, que eles aprovaram. E, assim, nessa linha de contar a sua história, independente do pensamento X ou Y, seria a sua trajetória de vida. Claro que a gente vai tocar alguns pontos, mas o principal seria conhecer a sua história mesmo. Então, eu peço uma grande desculpa. A minha história já vem aí recortada. Porque querem saber a minha influência política. Pergunta para mim que importância tem a influência política na minha vida. Pergunta para mim. A gente não quer saber a sua influência política. Eu acho que, assim, o gancho hoje seria isso. Seria o fato de muitos políticos hoje eleitos e com postos importantes nesse novo governo e também no Congresso são seus alunos e seus ex-alunos. Então, esse seria o gancho. Esse é o gancho, mas isso não é a minha história. Eu fico colocando o ouvido aqui como se eu fosse ouvir melhor por causa disso. Esse é o gancho, mas o gancho não é a minha história. Esse é apenas o gancho. Não, o gancho, quando eu falo, é porque é uma história quente hoje, entendeu? É uma história quente hoje por isso. Tem vários perfis seus que foram feitos. A revista Época fez um perfil seu. A Flávia Tavares, se eu não me engano, fez. Isso é uma mentirosa, vagabunda. Isso é uma filha da puta. Olha, ela fez o perfil do jeito que ela quis e daí eu publiquei a gravação mostrando como ela tinha deformado tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa mulher não vale o que peida. O senhor acha que ela não foi fidedigna na... Não foi fidedigna, é eufemismo. Ela deformou tudo e inventou um monte de mentira criminosa contra mim. Eu estou processando aquela porcaria. Ah, é? É. Espero, sinceramente, que essa vagabunda não vá parar na cadeia. Tem esse perfil, mas tem outros perfis. Eu imagino que o senhor deve estar sendo super assediado E a mídia tem, a mídia brasileira. O Globo, a Veja, a Época e outros têm feito comigo. É criminoso. A pessoa deve ser criminoso. Eu só não posso processar tudo porque eu não estou no Brasil, porque é difícil. Mas é um empreendimento criminoso. Simplesmente é assassinato de reputação de alto a baixo. A Veja não fez matéria recente sobre o senhor. Não que eu tenha visto, eu pesquisei. A Veja publicou, não sei se na edição impressa ou na edição eletrônica, esta fake news de que eu havia ameaçado meus filhos à mão armada. Isso foi presente, professor? Isso foi o quê? Dois anos atrás? É 2016. E daí, os filhos todos desmentiram e a Veja publicou um desmentidozinho assim. O que é isso aí? Eu tenho que conversar com gente que faz isso? Não, definitivamente... Não estenda a mão, não estenda a mão, não pegue merda, minha filha. Não, definitivamente isso não é bacana. Mas, enfim, esse tipo de... Por que eles fazem isso? Vou lhe contar o porquê. Mas, na verdade, é que pelo menos aqui eu pretendo fazer. Eles fazem isso porque no terreno intelectual eles não são capazes de competir comigo. Eles saem com o rabo entre as pernas. Todo o debate que eu tive com intelectuais, entre aspas, de esquerda, de jornalista, etc. Todos saíram de quatro chamando mamãe. Porque não sabem nada, são ignorantes, são metidos e, sobretudo, são usurpadores, são farsantes. Então eu fico posando intelectuais. Esse André Petrini, o que é esse cara? Esse é um nada, é um zero. Mais ainda. O que é a Veja? Eu tenho mais leitores do que a Veja, você não sabe disso, não? Ah, eu tenho toda certeza disso. O senhor é uma estrela da internet, muitos seguidores no Twitter, muitos seguidores no Facebook. Vocês não são mais a grande mida, meu filho, vocês já acabaram. Ah, mas para a gente estar aqui lutando no dia a dia, não tem jeito. A gente fez jornalismo e tem que viver. Infelizmente, eu sei, jornalista não escolhe o patrão, isso eu sei disso. E se eu for contar os patrões para que eu trabalhei, você nem vai falar comigo, você vai ficar com nojo de mim. Mas eu trabalhei para todos esses vagabundos que hoje dominam a mídia. Não escolhi o patrão, tinha filho, posso tentar. Trabalhei com o frio, trabalhei com o barilho. Por exemplo, entender a sua visão... O senhor teve uma visão da internet muito lá atrás que ninguém teve. A forma como o senhor criou seus cursos, etc., foi uma coisa extremamente pioneira ali. Então, assim, são essas coisas que a gente não vai entrar no mérito, na discussão filosófica, mas na sua trajetória, nas suas escolhas, em como que, por exemplo, ir para os Estados Unidos, ficar nos Estados Unidos, partir para o online, enfim, são passagens da sua vida que eu acho super importantes e mostram muita coisa. E toda obra de escrita que eu tenho, que é o sentido inteiro da minha vida, que é celebrado pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, isso tudo não interessa? Interessa a história política do mundo? Eu acho que interessa, mas é que um perfil, se a gente for discutir a filosofia no perfil, aí não vai ser um perfil, vai ser uma análise comparada. E aí, eu, sinceramente, eu não acho... Eu não estou com a análise. Você faz um perfil do Friedrich Nietzsche sem levar em conta a filosofia do Nietzsche. Como é que faz? Não dá para fazer. É a mesma coisa que você escrever a biografia de Beethoven sem levar em conta a música de Beethoven, pô. Não dá. Não é que a gente não leve em conta. Isso não vai ser o foco. Porque é muito... Seria a revista inteira, um livro inteiro, entendeu? Acho que precisaríamos de um livro para fazer um perfil misturando a história com o pensamento. E aí, eu vou confessar para o senhor, eu não sou a pessoa para fazer isso. Ó, o Paulo Guedes, por exemplo. A gente fez um perfil dele, eu fui fazer uma entrevista com ele, aí a gente fez a entrevista e publicou junto com o perfil. Até, se o senhor quiser perguntar para ele se ele ficou descontente e se achou que eu, de alguma forma, fui leviana com ele, o senhor pode perguntar para ele. A resposta que eu tenho dele foi uma resposta positiva. Não estou dizendo que você foi ou vai ser... Mas aí eu não entrei tanto no pensamento liberal dele, entendeu? Você é a moça muito simpática, não tem nada contra você, mas esse seu chefe, eu não confio nesse sujeito, mas nem se ele for me vender um chiclete, eu compro, está entendendo? Ele é legal, professor. Acredito que você é legal com os empregados, acredito. Mas, nas atitudes políticas dele, é um lixo, é um lixo. Porque é tudo distorcido, é tudo, assim, pura propaganda e ocultação da realidade. Ele foi um dos muitos que esconderam o Foro de São Paulo durante 16 anos. Pergunta se ele está arrependido de ter enganado o leitor. Está nada, está se achando lindo. Ai, ai, ai. É. Olha, e aí, como é que a gente faz? O senhor vai... Quando ele vir falar comigo? Olha, eu pago uma passada para ele vir falar comigo aqui pessoalmente, se for homem. Mas é que os diretores de redação e os redatores-chefes, eles não fazem reportagens. Eles estão lá, enfim, pensando em outras coisas. E aí é... Eu estou no Olimpo, mandando as noces apoiarem no lugar deles. Que maravilhoso, gente maravilhosa. Não, eles pensam... Vamos lá, o que você quer saber? Diga aí, diga aí. Você é legal, eu vou conversar com você. É o seguinte, queria começar do começo. Isso que eu falei, eu fiquei muito intrigada com esse post que eu li e com os vídeos que eu vi, quando o senhor fala dessa questão da educação, do ensino tradicional, das escolas, etc. Eu queria entender como é que foi essa sua escolha, ainda muito jovem, de falar, eu não quero isso para mim. então, eu queria começar do começo. Olha, é o seguinte, eu vou dar só um acontecimento. Eu estava lendo Goethe e a professora, por isso que eu mandou ler, Joaquim Manoel Macedo. Isso com quantos anos? Eu tinha o quê? 14 anos. Eu falei, eu não vou fazer isso, minha senhora. Eu estou muito ocupado. Eu estou lendo Goethe, eu estou lendo Dante, eu estou lendo Dostoiévski, eu não vou ler esta porcaria que foi feita para criancinhas. E assim, a mania nacional de você valorizar autores pela sua importância na formação nacional e não pelo seu valor literário intrínseco. Então, se você está lendo Dostoiévski, não vai perder tempo lendo do Arquim Manoel Macedo, nem Memórias do Sargento de Milícias, nem isso. Você quer literatura de alto nível? Porque a educação literária tem que ser feita com as obras de mais alto nível que você puder encontrar. Porque é isso que vai formar o seu gosto literário. Agora, se você começa lendo essas coisinhas de criança, você nunca vai ter o gosto literário. E como você descobriu Goethe? Não sei. Não sei, eu sei. Eu lembro que eu comecei a ler As Desventuras do Werther e quando li, de repente, eu estava chorando, porque aquilo é um negócio comovente. E daí procurei outros livros e fui lendo, lendo, lendo. As afinidades eletivas, o Fausto, etc, etc. Leandro Dostoiévski, a obra inteira, Dostoiévski, eu tinha 14, 15 anos que não estava fazendo isso. Então, eu precisava ter uma educação literária de mais alto nível, a qual, não sendo possível obter na escola, fui obter por mim mesmo, com a ajuda de pessoas que foram generosas o suficiente para me ajudar. E o seu pai tinha essa biblioteca alentada que... Meu pai não tinha biblioteca nenhuma. Eu isso aqui tudo fiz por conta própria. Caramba! O meu pai morreu quando eu era jovem ainda e a minha mãe não tinha onde cair morta, minha mãe tinha sido apenas uma operária da indústria gráfica, e eu fui criado num bairro onde só tinha semianalfabetos e não havia ambiente. É mais ou menos assim. Eu tenho um amigo chamado Ronaldo Alves, ele nasceu no Moro da Rocinha, é um negão, e ele diz o seguinte, ele diz, eu sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui embaixo por ser preto. É uma história parecida com a minha, está entendendo? Quer dizer, você lê livro, você é louco. Esse era o ambiente inclusive na escola. Mas então não foi na escola que o senhor conheceu Goethe, por exemplo, na biblioteca da escola que foi fora. Ninguém nem sabia que era Goethe. Foi lendo revista? Os professores eram bando de alfabetos. Não, o livro caiu na minha mão por acaso. Está escrito assim, Os Sofrimentos de Werther. Eu falei, que raio é esse Werther? Que caralho é isso? E fui ler. E daqui a pouco eu estava chorando de comoção, porque é linda a história, maravilhosa, muito triste, mas... e falei, pô, esse cara deve ter outro livro também interessante. Fui procurar o livro do cara e acabei lendo um montão. Daí descobri que além de poeta, ele era um... além de romancista, ele era um grande poeta, era um grande cientista, era um filósofo, era um sábio. E a partir disso aí abriu. Daqui a pouco eu estava eu lá lendo Dante, decorando trechos da Divina Comédia, lendo Dostoyevsky, lendo Tolstói, lendo Shakespeare, e lendo a grande literatura mundial, formando o meu gosto literário. Isso na adolescência. ele teve 14, 15 anos, é. E aí, isso na... Eu simplesmente fiz as malas e fui embora, agora não estou aguentando mais, vou fazer outra coisa. Não tenho tempo para perder com essa bobagem, eu preciso estudar. E isso em Campinas ainda? Não, em São Paulo. Eu saí de Campinas tinha dois anos de idade. Ah, entendi. Entendi. E em São Paulo você morava onde? Morava no bairro do Glicério. Ah, sei, perto da radial... Perto da rua Conde de Sarzidas, conhece? Perto da Praça da Sé. É, mas o Glicério conheço, conheço. É, fica mais ou menos perto da climação ali, um pouco. mais ou menos. Ah, entendi. E aí foi então, com essa idade que você falou para a sua mãe, tchau, vou atrás de outra coisa. Sim. E ela não se opôs a isso, tão novo assim? Foi só da minha mãe, minha mãe não mandava nada em mim, ela era um doce de pessoa, era como se fosse minha irmãzinha, tá certo? Ela não tinha autoridade nenhuma em cima de nós, mas aí meu irmão fazia o que não estava na cabeça. Sério? Mas ela existia assim, para encantar a nossa vida, fazer comidas, tá entendendo? Ela sempre foi muito boa para a gente, mãe muito boa, uma santa mulher, mas ela não mandava em mim, ela nem entendia o que eu estava fazendo. E que daram os seus irmãos? Eu só tenho um irmão. E nós desfrutávamos ali, nessa época, liberdade completa, fazia o que queria. E seu pai morreu quando você tinha quantos anos? Eu não sei mais, eu sou ruim de data, que é uma desgraça, você não queira saber. Entendi. Mas o senhor se lembra dele? Ou era uma idade que você nem lembrava dele? Não lembraria mais. quando eu tinha uns oito anos, ele se separou com a minha mãe, eu fiquei um tempo sem vê-lo, depois passei um tempo na casa dele. Também era um homem muito bom, ele era um homem de uma certa cultura, um homem muito bom, comigo ele sempre foi um perfeito cavaleiro. Sabe que é jamais ter levado uma bronca de pai? Não sei o que é isso, sabe? Um homem educadíssimo, muito bom, bom mesmo. e quando eles se separaram, ligaram, eu judei para mim, eu nunca vou pensar uma palavra contra o meu pai, nem contra a minha mãe. E isso fez muito bem para mim, você entendeu? Eu tenho uma boa referência dos dois. A sua mãe é viva ainda? A sua mãe é viva ainda? Não, minha mãe morreu ano passado com 99 anos, morreu com 99 anos porque caiu no banheiro, senão estaria viva. Sério? Fraturou alguma coisa? É, fraturou, e daí, você sabe que a essa altura, 99 anos, não dá para colar nada. É. Mas assim, a irmã dela viveu até os 101 anos. A família é viva bastante. E aí, então, foi nessa época, nos 14, 15 anos, que o senhor tocou ali um pouco a literatura marxista, esquerda, pessoal... O marxismo foi depois, o marxismo foi bem depois. Bem depois não, uns anos depois, né? Eu acho assim, e eu me lembro, o primeiro livro marxista que eu li, foi um livro, uma antologia organizada por um autor francês chamado André Pietre, se é que eu me lembro o nome, era André Pietre. Era uma coletânea de textos marxistas. Então, tinha Karl Marx, Engel, Lenin, George Lucas, vários autores. Isso foi a primeira coisa. Não me impressionou muito. E eu fui interessar sobre isso, mais tarde, quando fui cooptado por uma organização de esquerda, que não era já o Partido Comunista, era uma dissidência do Partido Comunista, que estava aquela empenhada na luta contra a ditadura, essa coisa toda. E, a partir daí, os caras me chamaram para entrar nisso, eu entrei, comecei a frequentar reuniões, daí eu comecei a estudar marxismo para valer. Isso eu já tinha, o que, 20, 21 anos, uma coisa assim. E que organização que era essa? Quando eu entrei, não tinha nome. Depois, ela virou Aliança Nacional Libertadora. Ah, entendi. E foi nessa que o senhor conheceu os petistas que depois viraram petistas, Zé Dirceu e Rui Falcão, etc. Especialmente o Zé Dirceu e o Rui Falcão. Que aí, foi essa época que o senhor morava naquela casa do estudante? Casa do Estudante. Você vê como são as coisas. Eu não era estudante da Faculdade de Direito, mas como eu estava ligado na organização política, então eles me franquearam no apartamento da Casa do Estudante. E tinha várias pessoas que moravam lá, assim, nessa base, por interesse partidário, não por ser estudante. E como é que foi essa abordagem? Deixa eu contar para mim. O Zé Dirceu não era aluno do 11 de agosto. Ele era aluno da PUC. E, no entanto, ele morava na Casa do Estudante. era interesse do grupo partidário. E como é que foi esse assédio aí que eles assediaram? Enfim, o senhor se interessou ali pelo... Não, não foram eles. Não foi o Rui Falcão e o Zé Dirceu não tem nada a ver com isso. Foi um colega meu de jornalismo, um homem bem mais velho. Aí você já estava no jornalismo nessa época, então? Sim, eu já estava no jornalismo, praticamente, eu saí do berçário para o jornalismo. e... Então, o senhor conhece a nossa dor, a nossa vida, difícil? Conheço perfeitamente. Só que, naquele tempo, os jornalistas eram muito mais cultos e muito mais preparados. Sabe por quê? Porque não havia faculdade de jornalismo. Então, o jornalista, quando ele entrava para ser repórter, ele, no primeiro lugar, tinha que ter texto próprio, senão ele não entrava. depois, quando começaram as faculdades de jornalismo, daí cada jornal tinha que ter 20, 30, 40 copy-desks para corrigir as besteiras que os formantes das faculdades faziam. Essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida, ser copy-desk, do jornal da tarde. Que foi o seu primeiro... Foi entrar no jornalismo. Não, não. O primeiro jornal que eu trabalhei foi o Notícias Populares, que é jornal que exprimia essaiação, entrevistando puta e delegado de polícia. Esse foi o começo. Depois, era o meu emprego do jornal da tarde, que era o melhor emprego do jornalismo em São Paulo, na época. E fiquei ali como copy-desk há algum tempo. Entendi. E aí, era alguma editoria específica ou qualquer editoria? Primeiro, foi a editoria de política. Os editores eram Miguel Jorge e Sérgio Rondim, excelentes pessoas. Eram muito bons chefes, pessoas honestíssimas. Me dei muito bem com os dois. E, durante algum tempo, trabalhei na editoria de geral sobre a chefia do Sandro Bayer, que também é excelente, excelente jornalista, excelente pessoa. No jornalismo, eu só tive a briga com um sujeito cujo nome eu não me lembro, graças a Deus, que vivia atormentando uma menininha judia que ela tinha complexo porque a avó dela tinha sido jogada pela janela. e o desgraçado se aproveitava disso para gozar da cara da menina e fazer ela chorar todo dia. Um dia eu ameaçaria de dar os tabetes dele. Isso foi a única briga que eu tive de jornalismo. Isso no JT? É. Entendi. E aí ele parou de encher o saco dela? Parou. Parou mesmo, mesmo. E aí, então, no JT, o senhor conheceu esse pessoal que te levou para essa... que depois se tornou aliança. Foi esse o movimento? Não, quando eu estava no JT, eu já não estava mais ligado disso aí. Isso aí foi... Só há um tempo que eu estava no JT Poplar. Ah, entendi. Não, né? E também eu me afastei disso, sim. Me afastei, assim, por decurso de prazo. Perdi o interesse, simplesmente. Não por motivos políticos, mas por ver a conduta moral dos caras. Não me pareceu muito boa. Eu achei que aquilo estava fedendo e eles tinham que ir embora para casa. E o que exatamente? Você achava que era muito... Não era genuína aquela... Quer saber o que encontram? Não entendi. Quer saber o que foi? O episódio eu te conto. O sujeito que me convidou para entrar nisso, não vou dar o nome agora, era um jornalista mais velho, acho que o dobro da minha idade, era um cara meio esquisito, mas não parecia totalmente burro. E, passada uma semana dele ter me cooptado, aparece um camarada dizendo que era do comitê estadual da organização. Então, era aqui, companheiros, é o seguinte, o companheiro fulano de tal, que era ele, arrumou uma amante que nós temos motivos para suspeitar que é agente do DOPS. Então, decidimos isolá-lo durante um tempo para investigar o caso. E daí, delegou três idiotas entre os quais este para arrumar um lugar para botar o cara. Na verdade, era um cárcere privado, informalmente, mas era. nós conseguimos arrumar um barraco numa favela que ficava sei lá onde. Você andava até o zoológico, andava mais três vezes no caminho do zoológico, eu nunca mais conseguiria achar. E daí, botando o sujeito lá, e daí eu não ouvi mais falar dele. Passam-se uns meses, eu estou no bar, na frente da Folha de São Paulo, tomando um cafezinho, aparece um cara, mago, barbudo, esfarrapado, mendigo, total. Veio falar comigo, e eu, como bom militante, virei as costas, não falei com ele. Passa mais um tempo, eu escuto dois camaradas da redação dizendo o seguinte, sabe quem estava aí na portaria agora mesmo? Aquele filho da puta do fulano de tal, nós não deixamos nem entrar. Ele foi expelido da profissão. Caramba! A namorada dele, ela lembra do DOPS, você sabe, você não sabe, eu também não sei, ninguém sabe. Mas, por dia das dúvidas, expeliram o cara da profissão. Agora, a gente se queixando de que a ditadura expeliu o jeito da profissão, coisa que ela nunca fez, mas eles fizeram. Pelo menos nesse caso. Também via esse pessoal comunista expelida do jornalismo, excelentes jornalistas, como o Meira Pena, o Gustavo Corção, o Lenino Tabólo Pessoa, o comunistado expeliu todos esses caras no tempo dos militares. No tempo dos militares, os comunistas já dominavam as redações completamente. E, naquela época, tinha algum, se eu for escolher um jornalista, que eu achava que fazia um trabalho excelente, quem seria? Ah, tinha muito, tinha muito. Ali no Jornal da Tarde, onde eu sempre tinha muita admiração pelo Rolf Kuntz, era um homem muito bom, tinha o Ricardo Sete, era um homem sério, né? E tinha muita gente, tinha o Carlos Hernani Brico, tinha muita gente boa, né? Aquela era outra época, você não imagina o nível do jornalista da época. Eu estou falando para você, o Rolf Kuntz, ele era professor de filosofia na USP. Sim. E era jornalista, fazia editoria do Jornal da Tarde. Era gente de altíssimo nível. Agora acabou tudo, foi com o diabo, apareceu um monte de Andrés Petrista. Ah, Andrés Petrista, é muito legal, professor. Você tem que conhecê-lo. Acredito que seja com você, acredito, né? Agora, aí, então assim, como logo no começo dos 20 anos, o senhor já se decepcionou com essa... Mas aí, a sua decepção foi, pelo que eu entendo, enfim, foi uma decepção com o grupo e também com essas ideias, como o senhor disse que leu e achou... Não, não, não. Não foi uma decepção ideológica, não foi uma decepção com ideia, mas foi com pessoas, decepção humana. E eu estudei bastante marxismo durante esses anos. Estudei durante oito anos. Muito tempo depois de ter me afastado dessa gente, eu ainda continuei estudando. Então, eu só fui voltar a pensar nessa coisa criticamente muito tempo depois. Entendi. E voltei a pensar quando eu vi os efeitos dessa hegemonia esquerdista na cultura brasileira. Porque eles tinham simplesmente destruído tudo. E eu falei, o que está acontecendo? Esse é o caso que está documentado no livro Imbecil Coletivo. É um livro de 90 e pouco. Eu li também um pouquinho do Imbecil. Eu li um pouquinho, sim. E teve um outro que eu li também, que, na verdade, era uma outra edição do Imbecil que o senhor publicou depois, comentando, inclusive, a própria repercussão do seu livro. O livro tem várias edições e foi sendo aumentado ao longo do tempo. Acho que foi isso. E aí... Quando eu li no Imbecil Coletivo, era o seguinte, eu lia as publicações culturais, especialmente os suplementos culturais dos vários jornais. Folha, o senhor trabalhou na Folha na parte de cultura, né? Não, 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 não. Eu só fui funcionário da Folha durante o tempo que eu trabalhei no Notícias Boccuárias e na Última Hora, que eram os jornais do Grupo Folha. Na redação da Folha mesmo, nunca trabalhei. Você não trabalhou num negócio... Me desculpa, pode ser um homônimo naquele, num suplemento da Folha que chamava Folhetinho? Não. Que o Paulo Francis escrevia? Eu escrevi alguns artigos para lá, mas eu não era funcionário. Ah, entendi. E tinha o Folhetinho, depois teve o suplemento Mais, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais. E eu lia essas coisas e ficava impressionado como o nível de burrice estava aumentando. Mas aumentou assim... Veja, para quem começou no jornalismo na década de 60, 70, você viu o que aconteceu depois? É absolutamente catastrófico. Hoje, os jornalistas não têm discernimento. Não faz lugar coisa nenhuma. Quando que começou essa sua visão... Porque o imbecil é uma... é uma... grande crítica a essa classe intelectual. Quando que o senhor começou a ter essa visão crítica de falar isso está errado, isso eu não concordo, isso eu não sei o quê? Quando que isso começou? porque mais ou menos no meio da década de 80. E eu comecei a ler essas coisas e comecei a tomar umas notas. Essas notas viraram o imbecil coletivo. Então... E aí você estava aonde nessa época? No começo da época de 80? No Estadão? Aonde eu estava? Não, aí eu já estava vivendo de cursos particulares. Eu estava trabalhando de vez em vez em vez. Ainda na década de 70, eu desisti dos empregos no jornalismo e comecei a trabalhar como freelancer. o que na época era considerado loucura. Era uma coisa tão rara a ver um freelancer que o pessoal do jornal, do sindicato, o Unidade, me entrevistou. Como é que esse negócio de ser freelancer, essa coisa toda, eles achavam muito espantoso. E eu mostrei para ele e falei, olha, vocês não vão acreditar, mas eu como freelancer estou ganhando mais dinheiro do que vocês. Só o único problema do freelancer é isso, você não pode rejeitar trabalho. Qualquer porcaria que ele peça, você vai ter que fazer. Então você trabalha mais, mas você tem muito mais liberdade e você escolhe os seus horários, etc. O que para mim é muito conveniente. Então, eu acho que durante a década de 80, eu trabalhei um pouco para a revista Nova, que era uma revista feminina, um pouco para a revista Quatro Rodas, um pouco para a revista Cláudia, um pouco para cada um. Sem contar revistas de empresas, várias, trabalhei em revistas de administração privada e pública, revistas de economia, economia, o que aparecia, eu pegava. Mas essa, quando você fala, eu comecei, eu virei freelancer, depois eu desisti do jornalismo, da redação. O senhor desistiu porque o senhor achava que tinha esse viés ali que o senhor falou? Não, 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 ou porque o senhor achava que tudo aquilo era uma grande irrelevância. Não, não, foi realmente prático. Como freelancer, eu fazia os meus próprios horários. Ah, entendi. Foi só para... E eu falava mais do que o dobro do que a média do jornalista ganhava. Entendi. Era muito mais... Só que os jornalistas não tinham percebido a vantagem do freelancer na época. Hoje já perceberam. Hoje tem milhares que vivem de freelancer, mas naquela época, em São Paulo, acho que tinha três ou quatro. Então, foi por isso. E eu trabalhei por um monte de... Um monte de revistas e jornais diferentes. Inclusive, o freelancer é para o Globo também. Entendi. Para Abril, então, nem se conta. Um monte de revistas para Abril. E o senhor preferia a reportagem ou a edição? Porque no jornal o senhor fez muita edição. Assim, nos dois trabalhos era a melhor reportagem. Não, qualquer coisa te servia. Está tudo bem, tudo é jornalismo. Entendi. E aí, então, eu queria entender essa sua transição. Porque pelo que eu li, o senhor sempre, enfim, sempre leu muito, é um leitor voraz. E em determinado momento o senhor se interessou muito por astrologia e por, enfim, vários assuntos que foi já dentro dos seus estudos filosóficos, né? Sim, sim, sim. Como é que foi essa transição do jornalismo para a astrologia? Bom, aí é o seguinte, havia um psicólogo em São Paulo, um psicólogo argentino, mas criado na Suíça, um gênio da psicologia clínica, e um dia foi dar um curso e me chamou para gravar o curso e redigir para ele. E eu assisti o curso e eram tantos assuntos esquisitos, alquimia, astrologia, magia, esoterismo, etc, etc, eu fiquei enormemente confuso e um dia eu cheguei e falei, aqui doutor, não estou entendendo por nenhum. Daí me deu uma pilha de livro assim para ler, entre os quais eu li alguns livros de astrologia, outros de alquimia, etc, etc. E daí me interessei por esses assuntos. Mas a astrologia despertou um interesse maior, porque o senhor chegou a trabalhar com isso um tempo. Não, 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 não. Há cursos, não? Eu posso dizer que foi um interesse maior. O interesse maior foi o interesse do público. Ah, entendi. Então eu comecei a dar cursos sobre esses vários assuntos e o que pegou mais foi a astrologia. Entendi. Mas veja, astrologia e alquimia são absolutamente inseparáveis, não tem como nem como distinguir uma coisa da outra. Entendi. E aí nós estudamos uma escola na qual vários estudiosos da área deram aula. O Inácio da Silva Telles deu aula, o Adriano Colangelo, a Dora Ferreira da Silva, a Viúva do Vicente Ferreira da Silva. Pessoas, assim, de altíssimo nível. Entendi. o estudo de esoterismo em alto nível, não era essa bobageada que os caras chamam de astrologia. Eu recuperei algumas matérias da época, inclusive da Veja, da Folha, do Globo, em que, justamente, é uma outra, como se, a impressão que eu tive é que era uma época em que a astrologia estava sendo descoberta ali. Então, era um outro tipo de matéria sobre astrologia e, muitas vezes, o senhor era entrevistado para falar sobre isso, mas era uma outra, não era previsões astrológicas, era, enfim, tudo do rato era outra coisa. Você vira. Pelas matérias, eu vi que era uma novidade da época. O lado teórico, científico da coisa, o jornalismo não se interessava, só se interessava pela superficialidade. Então, a Veja foi me entrevistar e disse, se a gente der um mapa do sujeito, você é capaz de dizer quem é, que tipo de pessoa é, que você é uma pessoa que você não conheça? Eu digo, sim, com uma condição, duas condições. Primeiro, você tem que me assegurar que é uma pessoa que existe, não é um nascimento imaginário. E, segundo, você tem que me dizer o sexo da pessoa. Você me disser essas coisas e me der um mapa, eu te digo, algo a respeito. E daí, me deram lá um horário e eu digo, olha, esse sujeito aqui, ele é um escritor, muito provavelmente é um homem da esquerda radical, foi exilado político e eu acho que ele é homossexual. É do Fernando Gabino. É, eu, você veja, o fato de a gente fazer a coisa assim séria, como é que o jornalista interpreta que é um charlatanismo? Quer dizer, o pessoal pensa tudo ao contrário, tá entendendo? Eu estou mostrando aqui, e falo, olha, um astrólogo em geral, se vai consultar, ele fala cinco horas. Tudo mentira. O que dá para obter do mapa astrológico é muito pouca coisa. eu vou dizer o mínimo que dá para obter, aliás, o máximo que dá para obter. Se eu disser uma palavra a mais a respeito desse sujeito, eu estou chutando. Entendi. Então, isso quer dizer o seguinte, eu sou a favor ou contra a astrologia? A favor e contra, ao mesmo tempo, claro. Está entendendo? Você é contra o mau uso, nada. Eu sou contra, assim, os astrólogos abusam. Eles fazem de conta que sabem mais do que sabem. Agora, algum fundamento a astrologia tem. Eu não sei qual é, mas algum tem. Entendi. E aí, nessa época em que o senhor estava com esses estudos, o senhor já estava dando cursos, que foi final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu comecei a dar curso nessa história, que nós ficamos na época chamada Escola Gúpiter. Os cursos fizeram um certo sucesso. E, a partir daí, eu comecei a puxar outros assuntos que me interessavam. Assuntos de ordem filosófica. Filosófica, literária, cultural, histórica, etc. Comecei a dar curso e também deu certo. Continuei dando curso até hoje. Entendi. E aí, foi nessa época que o senhor foi para o Rio de Janeiro? Não, foi mais tarde, né? Eu dei curso em São Paulo durante muito tempo. Só foi para o Rio de Janeiro na década de 90. Entendi. E aí, o senhor dava em São Paulo um curso nos jardins? Que era... Dava em tudo quanto é lugar. Entendi. Agora, uma coisa que eu percebi também conversando com as pessoas é que desde essa época os seus alunos são muito engajados no que o senhor ensina. Então, fazem relatórios e chamam outras pessoas. Existe um engajamento, pelo menos já que eu ouvi. Você pode dizer por quê? E eu acho que a experiência mostra isso mesmo. Na área de filosofia, letras e ciências humanas é o único curso sério que existe no país. Eu não estou brincando. Eu sei o que eu estou fazendo. e eu estou ali para formar intelectuais de alto nível. Não é para formar um bacharelzinho em filosofia para dar um diplominha para o cara sair enganando os outros. Não é isso, não. O que se exige de um estudante de filosofia no Brasil ou de letras ou de ciências humanas é tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco. Por exemplo, os caras fazem o curso inteiro e nunca leem um livro. Eles leem apostilas, meu Deus do céu. Você vai lá e tem um xerox de 20 parna. Karl Marx, você leu o capítulo 1 e o capítulo 29 do Capital. Acabou. É isso que eu existo universitário no Brasil. Eu vou dizer, uma vez, entrevistaram o Otto Maria Karpow. Sabe quem é o Otto Maria Karpow? Não sei. Poderia falar que tem, mas não sei. O maior historiador da literatura que existe no mundo. Era um austríaco que veio morar no Brasil. O repórter perguntou para ele, o senhor faz fichamento do que o senhor lê? o Otto olhou para ele com um ar de desprezo profundo e disse, você não sabe o que é educação europeia, sabe? É assim. E nessa época, muitos alunos que faziam filosofia na universidade e foram ser seus alunos abandonaram... levaram um susto. Levaram um susto pelo seguinte, lá eles tomavam conhecimento de mil autores dos quais eles nunca tinham ouvido falar. Mas eles chegavam a abandonar o curso e fazer só o seu curso, por exemplo? Tem algum fato que o senhor se lê? Eu não sei, porque eu dizia o seguinte, você continuar com o curso de filosofia na universidade, na UF, na FUC, é apenas uma questão profissional sua. Não tem nada a ver com a sua educação. Educação você não vai receber nenhuma lá. Você pode estar precisando do emprego, então você continua. Agora, se não vai trabalhar nisso, então daí não precisa continuar. Você continua se você quiser, o problema é seu. Porque tem uma coisa que eu faço, eu me refuso a orientar os alunos nos seus problemas pessoais, eu não posso fazer isso. Mesmo porque eu estou à distância, quer dizer, só se for num caso extremo, sei lá. Ah, tem um aluno aqui querendo se suicidar, dá uma mãozinha, daí a gente vai lá e dá uma mãozinha. Ninguém pode recusar uma coisa dessa. Mas nunca aconteceu, né? Ou aconteceu já. Não, 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 aconteceu. Graças a Deus. Agora, então, mas não teve um período que o senhor foi em São Paulo com seus cursos e tal, e aí teve um período que o senhor ficou só com seus cursos e aí foi para o Rio de Janeiro. Sim. Que aí foi quando eu li que o senhor chegou a frequentar um tempo o curso da PUC. Sim, havia na PUC dois cursos de filosofia. Um deles funcionava num prédio, numa casa, num casarão enorme da Gávea, sob a direção do padre Stanislaus Laduzans. O padre Laduzans era um filósofo estoniano, amigo pessoal do Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II estava enviando emissários a várias universidades católicas para ver se conseguia introduzir um pouco de ensino católico nas universidades católicas. E para a PUC do Rio foi delegado o padre Laduzans. Ele não conseguiu fazer isso, então o que ele fez? Ele montou outro curso de filosofia na PUC, na própria curso oficial da PUC, num edifício separado, que se chamava Conjunto de Pesquisa Filosófica. Aham. E eu tive aulas com ele, outros professores que ele indicou na PUC, o nome eu não lembro, mas ele, pelo menos, era um professor absolutamente notável, notável, notável. Não havia outro no Brasil. E aí o senhor o conheceu e foi... Veja, quando eu entrei nesse curso, eu vou dizer por que que eu entrei. Eu tinha escrito um longo trabalho sobre o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Trabalho do qual uma parte foi depois aproveitada como introdução ao livro dele A Sabedoria das Leis Eternas. E eu sabia que o padre lá dos anos estava ligado a uma editora católica e como o Mário Ferreira era um filósofo católico, eu falei, quem sabe ele se interessa em publicar isto aqui. Na revista, eles tinham uma revista chamada Presença Filosófica. Eu lá levava o artigo para Presença Filosófica. O padre leu aquele negócio e disse o seguinte, ele disse, ó meu filho, você está na Filosofia como o peixe está na água. Esse negócio está muito bom. Então, mas o seguinte, mas seria bom você ter um diploma para você poder lecionar essa faculdade. Então, você faz o meu curso e depois, no fim do curso, você apresenta este trabalho como o trabalho de conclusão do curso. Entendi. Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz do curso foi o trabalho de conclusão. Ele disse, durante o curso você pode fazer o que você quiser, no final você apresenta este trabalho e a gente aprova. Aconteceu que no terceiro ano do curso, o padre morreu. Ele entrou um bando idiota no lugar dele e perdeu a graça do negócio. O padre, ele morreu em circunstâncias excepcionais. Ele era nascido na Estônia. Quando os russos saíram da Estônia, ele ficou tão contente que ele teve um infarto e morreu. fura e coroa que eu conheço que morreu de alegria. Sensacional. E aí, e aí, nesse curso, mas aí o senhor já estava morando no Rio. Já estava morando no Rio. No começo do curso eu ainda estava em São Paulo, né? Eu lembro que a gente ia, toda semana ia para o Rio. Aqui, via de ônibus. mas depois eu mudei para o Rio, logo em seguida. E aí mudou para o Rio e aí o senhor começou a dar os seus cursos no Rio. Ou o senhor foi trabalhar com... E aí já era... O senhor já estava escrevendo o imbecil. Sim, sim, sim. Estava juntando as notas para o imbecil e estava escrevendo Jardim das Aflições. E aí o senhor não estava mais fazendo freelancer para veículos. Quando a situação apertava, eu fazia. Entendi. Por exemplo, eu me lembro que eu fiquei um mês assistindo um cara no meu Globo. Em que área? Eu não lembro mais. Não, eu estava no Copdesk. Eu me lembro que eu trabalhei também para as revistas do grupo da Estudação Vitor Tivita, Sala de Aula e Nova Escola. Eu fiz vários freelancers para eles. Eu tinha um monte, um monte. Eu fazia de vez em quando. Quando eu apertava a situação, eu falava, olha, não está... Por exemplo, fim de ano, sumiu os alunos. É, é verdade. Eu ficava fazendo freelancer. Entendi. E aí, foi nessa época que o senhor conheceu o Carelli da Bravo. Não, o Carelli, que ano que foi? Que ano que eu fui trabalhar na Bravo? 2017. Não, quando que ele fez a entrevista? Da revista da República? 95. Foi em 95. Ele apareceu para me entrevistar para a revista da República, logo depois da publicação do Imbecil Coletivo. Ah, então ele não conhecia o seu trabalho antes, o Carelli. Não sei, eu sei que ele... Bom, ele, pelas perguntas, revelou que conhecia alguma coisa. Entendi. ele tinha lido Jair Liza Pissons, ele tinha lido Nova Era Revolução Cultural. Nova Era Revolução Cultural de 93. Jair Liza Pissons em 95 e o Imbecil Coletivo em 96. Foi em 96 que ele apareceu. Entendi. E aí, foi uma capa, não foi? Da República? Foi, foi, foi. Entendi. E aí, nessa entrevista, o senhor passou a escrever para a República? depois? Foi paciente para a República, o pai era bravo. Porque o Carelli também estava na Bravo, foi para a Bravo, né? Sim, certamente. E aí, o senhor estava, então, aliando a vida de escritor, eram ativos, não era reportagem? As três coisas. Hã? Escritor, professor e jornalista. Mantinha o curso, escrevia o livro e publicava na imprensa, era isso? Sim, sim, exatamente. Isso morando no Rio? Morando no Rio. Onde você morava no Rio? Em geral, foi no bairro de Laranjeiras. Ah, legal. Primeiro, quando eu estava muito pobre, eu morei num edifício que o pessoal chamava de um fabelão. É o edifício, onde tinha, lá dentro tinha, igreja evangélica, comando vermelho, um puteiro, um narcotráfico, tinha tudo lá dentro, era o universo. E eu morei lá um tempo, quando a situação melhorou, eu aluguei outro apartamento, ali em Laranjeiras, mesmo mais bonito, maior. Mas, de modo geral, esse período do Rio foi um período muito feliz, porque o que restava ainda de vida intelectual no Brasil se concentrava no Rio. São Paulo tinha acabado. mas no Rio você tinha ali pessoas de altíssimo nível. Você tinha o José Montelas, tinha o Alberto Salles, tinha o Paulo Francis, tinha o Carlos E. Toconini. E eu fiquei conhecendo essa gente toda. Quando o senhor Ducano publicou o livro, os dois livros, o Bruno Tolentino. Então, quando saíram os meus livros, essa gente toda leu e gostou muito. Os maiores intelectuais brasileiros já eram um máximo, aqueles dois livros. Então, é um livro que é apreciado pelos gênios e depreciado pelos ex-manés. Mas aí, só para entender, colocar dentro da linha do tempo, o senhor publicou O Inbecil já no Rio ou ainda em São Paulo? No Rio, no Rio. No Rio. A minha vida editorial começa no Rio. E a ideia de publicar o livro, na verdade, foi um livro muito polêmico na época. Eu lembro até que eu resgatei umas matérias da época e o chamavam de polemista. Foi um horror. O pessoal ficou assustado. Por quê? O livro falava de pessoas que nunca tinham sido criticadas na vida, elas não sabiam o que é isso. Mas como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Porque ele é um livro diferente, e eu confesso, já falei para o senhor que eu não li a sua obra, mas eu tenho a impressão que o imbecil ele tem um, ele, digamos que ele é um pouco mais, aí eu estou falando sem conhecimento de cá, o senhor me disse a verdade ou não, ele é muito mais sobre o fato, né, assim, é muito mais crítico em relação às coisas e eu acho que os outros são mais teóricos, né, sobre o seu pensamento, e aqui era muito focado, ó, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. O imbecil político é um documentário da decadência cultural brasileira, documentário satírico, evidentemente, mas documentário, ainda assim um documentário, sempre esperei que o livro tivesse um valor documental, para as pessoas lerem e dizem, olha como está o estado de coisas, né. E qual foi o clique para falar? Não foi o clique, eu fui juntando essas notinhas, eu nem sabia que ia virar um livro um dia, eu lia, eu escrevia essa notícia e no fim das minhas aulas eu lia para os meus alunos para o fim de divertimento, para divertir eles um pouco. Ah, entendi. Então, eu não fui avolumando, avolumando, chegou um dia, falou, vou publicar isso aqui. Entendi. Era a parte humorística das minhas aulas, entendeu? E aí você teve um, falou, pode ser legal, e foi, não, super repercussão. porque foi um, é o que os franceses chamam sucesso de escândalo, sucesso de escândalo. Os personagens do livro, todos eles compraram o livro, entendi. Imagino. É, eu vi no Globo, até teve uma, tinha um, como é que ele chamava? Paulo, jornalista do Globo, que fez uma crítica. Paulo Prance. Não foi Paulo, não, foi outro Paulo que fez uma crítica que até depois não sei o livro. O Paulo Roberto Pires. Isso, esse cara aí. Mas esse era uma besta quadrada, a coisa de dinheiro, ele ia fazer o quê? Ele, ele não sabia nem o número de parmes do livro, porra. É. Terrível, é. Quer dizer, ele não pegou o livro na mão. Entendi. Olha, muitos jornalistas da época, hoje estão esquecidos, merecidamente esquecidos. Então esse pessoal que fica empinando o narizinho para mim e fala, olha, o seu destino é o daqueles lá. Eu vou continuar porque a minha obra tem consistência, é um negócio sério, os grandes intelectuais do Brasil e do exterior todos respeitam. Então, eu sou isso aí, eu sou esse escritor e você é um zero à esquerda. Então, se você falar mal de mim, pode falar, você vai ser esquecido e eu vou continuar. É inevitável isso aí. Agora, veja, essa influência que eu exerci aí está toda explicada em uma frase do Alexandre Solzhenitsyn. Ele diz o seguinte, um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Você entende por que eu não quero nenhum cargo público? Porque eu já sou esse segundo governo. A influência intelectual é uma coisa assim que transcende a política, que transcende e engloba a política. É verdade. E eu já estou nesse posto e estou muito contente com ele. Era isso que eu queria ser quando crescer, já cresci e já sou. É, não, realmente, é muito, eu acho que deve ser muito gratificante. Muito, é uma maravilha. A gente percebe que o trabalho ao que a gente se dedicou teve um impacto. Olha, assim, a maior recompensa do meu trabalho é eu ver a inteligência dos meus alunos despertando. porque quando eles vão estudar nas faculdades, eles só são imbecilizados e imbecilizados e oprimidos, humilhados. Peraí, parece que a imagem congelou aqui. Você está me ouvindo? O, 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 Tchau.